Neste tutorial, nós vamos aprender a cadastrar novas plantas e alterar seu tamanho no banco de dados. Após abrir o Data Manager, vamos clicar em Incluir e escolher a opção Incluir um novo desenho com a ficha em branco. Nesta tela, vamos preencher com as informações necessárias e clicar em Salvar. Em seguida, voltaremos à tela inicial do Data Manager e vamos buscar pela conta cadastrada. Clicaremos em Fotos para adicionar imagens do item cadastrado. Vamos clicar em Assistente de Inclusão e Avançar. Em seguida, vamos escolher a opção Incluir a partir de uma foto digitalizada existente no seu computador. Basta buscar a foto em sua máquina e preencher as informações. Observe que a foto já foi incluída. Agora, nós vamos clicar no campo Dimensões e vamos alterar a altura e o diâmetro. Clicaremos em Salvar. Feito isso, a planta já foi cadastrada com as alturas corretas e está pronta para ser inserida no projeto. O mesmo procedimento pode ser feito para itens já cadastrados no banco de dados da UE. E aí E aí E aí E aí